O novo Prisma 2017 evolui em sofisticação, conectividade e design, reforçando o caráter esportivo e tecnológico que consagraram o sedã no mercado brasileiro. O design do novo Prisma foi praticamente todo atualizado, o capô está ligeiramente mais inclinado e os faróis e a grade ganharam formas mais horizontais, como o recém-lançado Cruze. Um filete de LED dá aquele toque especial ao conjunto. A suspensão foi recalibrada para filtrar melhor as imperfeições do piso na cidade e trazer maior estabilidade na estrada. E a lista de equipamentos do novo Prisma é grande. Ar-condicionado, painel digital, chave com controle remoto, sensor de estacionamento e câmera de rede. A dirigibilidade do novo Prisma foi aprimorada na linha 2017. O motorista percebe essa evolução assim que coloca o carro em movimento. O carro traz também uma nova geração de motores, incorpora novos equipamentos de série e passa a oferecer o exclusivo sistema OnStar da Chevrolet. Por meio dele, o motorista pode comandar diversas funções do automóvel pelo smartphone. Tem, por exemplo, a função alerta de Valet, que avisa se o manobrista se distanciou mais de 500 metros com o veículo. Há um outro alerta que avisa se o carro ultrapassou a velocidade pré-determinada. Outra novidade é o para-choque, com linhas que reforçam o dinamismo do carro. As versões mais sofisticadas, as rodas são de 15 polegadas, com superfície usinada e detalhes em cinza metal. O carro também ganha direção elétrica de série, câmbio de seis marchas. Como se pode ver, o novo Prisma é o sedã mais inovador e completo do seu segmento. O interior do novo Prisma recebeu atualizações para ganharem sofisticação e requinte. Os bancos ficaram mais anatômicos e ganharam revestimento premium, com tecido e detalhes em alto relevo. O apoio de braço nas portas está mais ergonômico, integrado ao desenho do painel de dois tons. O novo Prisma traz um pacote aerodinâmico que inclui peças na carroceria e também na parte inferior do veículo. É o mesmo conceito aplicado em veículos de performance. Vale destaque também para o porta-malas. São 500 litros de capacidade. É um dos maiores do mercado brasileiro. O motorista do novo Prisma pode se guiar por meio de instruções de direção no painel ou de voz. Avenida Paulista O OnStar oferece ainda serviço de segurança, concierge e diagnóstico. Sem dúvida, é o carro de família com a melhor relação custo-benefício do mercado brasileiro.